Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV em livro The Last Kingdom, A Guerra do Lobo, volume 11 Por, Bernard Cornwell Categoria, Romance Na luta pelo poder, dois inimigos mortais vão se encontrar frente a frente no aguardado novo volume de crônicas saxônicas. Lord Utrecht de Bebamburg sabe que a paz ainda é um sonho distante. Embora tenha vencido a batalha pelo seu lar ancestral, rebeliões ameaçam a Mércia e os noruegueses espreitam em busca de oportunidades de invadir as terras. Com o reino num turbilhão, Utrecht fica frente a frente com o rei Skol, um sanguinário líder norueguês que comanda um exército de Ulfenar, os guerreiros do lobo, determinado a dominar o reino e matar todos em seu caminho. Cercado e em inferioridade numérica por esses novos inimigos, Utrecht tem que contar com sua habilidade e sua coragem para sobreviver e evitar que sua querida Nortumbria caia nas mãos das hordas invasoras. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto